Tudo bem, pessoal? Meu nome é Paulo, sou professor de espanhol do Viverstibular Cromos e vou comentar com vocês a questão 93 do Caderno Cinza. Pode ir? Pessoal, é o seguinte, a questão 93, ela, na minha opinião, espero que na sua também, tenha sido uma questão simples. Eu não vou usar a palavra fácil porque eu não posso fazer isso, mas é uma questão simples e eu acho que vocês também acharam. Olha só, preste atenção, palavra de comando, início, mudança, conclusão, simultaneidade, continuidade. E aqui nós temos o seguinte, veja bem, não supe que ponerme e me pousse ser feliz. Veja bem, nesse grafite, realizado por um grupo que faz intervenções artísticas na cidade de Lima, há um jogo de palavras com o verbo poner, poner é por, colocar. Na primeira, perdão, na primeira ocorrência, o verbo equivale a vestir. Não supe o que ponerme, não supe o que me pôr, não supe o que vestir. Já na segunda, indica o que? Veja bem, e me pousse ser feliz. Por exemplo, eu me pongo feliz sempre que vem nisso aqui. Eu me ponho feliz sempre que você vem aqui. Se eu me ponho feliz, o meu estado de espírito mudou. Olha aqui, mudança, mudança de estado. Espero que ninguém tenha sido botou e errado essa questão. Não é, moçada? Um beijo, vamos partir para a próxima.